Nesse impostor a gente tem impostores novos, novos impostores. Se liga então no mais frio do Rio de Janeiro! Disputa séria! Primeiro, quem é o mais bonito desse vídeo? Vitor, não! Sede aí! Oi? Vai estragar? Não, deixa eu competir! Deixa eu competir! Ai, Baterno, caraca! Agora! Pare o duro! Quem que é o mais feio desse vídeo? Precisa competir? Você é muito mais feio que eu, filho! Fala pro resto! Impossível, mano! Porra, mano! Esse cara é um dos caras mais feios que eu já vi! Não, mano! O cara ele é muito feio e ele fica mais dos outros! Você é exótico! Mano, tu acha defeito de todo mundo? Você é exótico! Tu acha defeito de todo mundo? Você é o mais feio, cara! Papunheta! Não, vota aí não, na moral! Que é o mais feio! Nota pros dois! Dá nota pros dois de feiura! 7,5? Pra tu? 7,5 de feiura é... 8,5? Uuuuuh! Otário! Feio! Mano, foi eu que decidiu, cara! Vocês que vão votar! Vota aí embaixo! 7,5, 8,5, sei lá! Vota lá! Mateus, dois pontos! 10! Caio, dois pontos! 11! Vocês que são grandes fãs do Banheiristas... Não, a gente não é fã não! Vocês que são grandes fãs do Banheiristas... Não, a gente não é fã não! Acabou de falar que a gente não é fã, cara! Ah, você também não! Tô zoando! Eu sou fã mesmo, velho! Último vídeo postado! É... ontem! Muito pico, eu sou! O desafio é do impostor! Vocês não conhecem, então... Eu conheço sim, comédia! Vai começar, eles vão falar, tipo assim, o tipo de coisa que alguém tem que fazer... Aí, alguém vai ser o impostor no meio do bagulho! A gente vai ter que descobrir o que é o impostor! Já que eles conhecem, não vou nem explicar pra eles! Só pra vocês! Regra na tela! Esse é o jogo do impostor! Ele não pode fazer gol se fizer ter eliminado! Se o impostor não marcar, a cidade vai botar e eliminar uma pessoa! Ó, rapaziada! A gente viu alguns comentários e vocês pediram pra jogar junto com a gente! Como assim? Normalmente, a gente fala quem é o impostor antes da rodada começar! E se a gente não falasse? E se vocês jogassem com a gente e tentassem descobrir junto com a gente? É isso que vai acontecer na última rodada! Fica até o final! Tamo junto! Vamos testar! Espero que vocês gostem! Essa agora vai ser normal, só que com os cria! Tem muito mais gente! Vai ser da hora! Deixa o like! É nóis! Três impostores! O homem que nunca errou o gol! Quatro chutes, quatro bolas no gol! Vamos ver! Que isso não, cara! Eu acho que foi mais forte! Que bolagem, impostor! Olha o impostor! Gostou, né? E aí? Impostor! 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 Terrível! Faz gol assim! Que golaço, pai! É muito fácil! Vem, Capita! Dá um salvo! Vem, Capita! Vem, Capita! Dá um salvo! Vem, Capita! Vem, Capita! Olha o foco safado! Vem, Capita! Vem, Capita! Eu cheguei de cantinho e falei assim, e aí Jeff, o que você está pensando? Aí ele, estou pensando como eu vou chutar! Ele, o jogador, jogou onde? O sujeito está machucado! Jogou onde? Eu estava pensando em bater de canto para ver se saiu o gol! Você jogou onde? Vai, cara! Fica fazendo a cabeça dos outros aí! Jogou onde você? Já jogou na Níbia! E não sabe chutar uma bola dessa! Na Níbia não! Na Níbia! Na Níbia! Aonde que foi? Jogou na Níbia! E ele ficou pensando como que ele ia chutar cruzado para passar perto do gol! Mas indo para fora! Tá! Jeff Baller, eu acho! Eu acho que é o menu por causa do chute fraco, mano! Chute fofo desse não dá! Beleza! Um dedo para cá! Vou votar no Lou! Podemos dizer que foi um voto meio aleatório! Mas é para gerar uma confusão aqui entre o povo, né? Vem, não vota! Oi! Mano, acho que não é oi! Aqui, eu acho que vou votar no Jeff porque ele chutou de uma maneira tão torta! Cês viram o que ele fez? Ele arrumou o óculos com dor! Então já que essas coisas aqui, eu vou votar no Jeff! Cadê o Capito? Vem, Capito! Morra de ver cara de bruma! Ih, olha lá! Jeff Impostor! Eu tô falando! Ele jogou na Níbia! O menu saindo da casinha! Olha a cara dele! Que chute fofo pra fora! Dá um chute forte pra fora! Ah! 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 E aí! Ah! Ah! Caraca, mas eu sou bom! Decidiu ser bom na hora que eu impostor! QUE? Fui! É muito ruim! Meu Deus, é foda, velho! Bolaço de um inocente. Como é que eu saí pro estopo? A cara do cara é estranho! A cara do cara é estranho! Zero palavras, cara! Zero palavras, Caio! Pô, você é muito ruim, Zé! Vai cagar, mano! Caralho! Espalma uma, mano! A gente é muito boa! A gente é muito boa! Pode começar a votação? A gente é muito boa! A gente é muito boa! A gente é muito boa! Hum, hum, hum! Normal, o homem perguntou, o Matheus ficou de coreano na conversa dos outros! Desculpa! Sem treta, sem treta! Calma, sem treta! Tô sem treta! Vai, Vi! Com esse chute eu já sei que tu não é impostor! É muito bom! É muito bom, Matheus! Eu sou muito bom, Matheus! Mariu, cara! Eu sou muito bom! Eu sou muito bom, Matheus! É a tu! É a tu! É a tu! Não, não sou eu! Ah, não é? Capita! Não! Temos três polícias! Sabe o que eu acho? Os quatro são! Tu acha que é os quatro? Os quatro são! É tudo ruim! Qualquer um que a gente botar... Mas eu posso começar? Não, vamos começar no teu irmão, né? Muito claro! Deixa ele depois! Não! Ele vai chutar agora, ele vai ter que se matar pra errar de novo! Tá ligado? Ah, deixa ele aí! Tu acha que é os quatro? Eu acho que, ó... O Tulinho aí eu tenho certeza! Ele foi o primeiro a chutar e ele tá até agora querendo acusar o outro, mano! Pra quê? O Jeff também! Olha a mãozinha ali, olha a mãozinha! Deixa a mãozinha como tá! Eu quero gostar mais uma, por favor, mano! Olha como tava! Olha como tava! Deixa mais uma! Eu tô falando na moral mesmo! Cara, eu tô pouco me cagando, cara! Quando ele impostor eu pedi mais uma oportunidade e também falei Pô, deixa eu bater na próxima! Aqui, na próxima eu vou fazer! Aí eu estava pro goleiro eu defendi! Tem um negócio que é tipo... Faz quanto que tem três lá de quatro? Se a gente tirar quem não é o impostor, eles ganharam, eu acho! É! Ah, então vamos tirar o Vitor! Vitor, tchau! Mas eu quero disputar com ele! O que que tu tá falando, velho? Tipo assim, tem que ficar! Moleque, é outro objetivo! Tem que ficar! Então eu voto em tu, animal! Que eu quero que ele fique! Caraca! Levanta o dedo, Tulinho! Vamos já querer tentar eliminar uma pessoa, então... Tulinho, desculpa! Levanta o Vitor! Levanta o dedinho aí! Já tá aí, mano! Vai, Tulinho! Vai, Vitinho! Você vota em quem aí? Tulinho! Três, Tulinho, três! Vamos votar os três votos no Owen e a gente empata! E vamos por mais um chute! Ô mano, eu pedi mais uma chance! Se tiver outra chance, eu quero mais uma chance de novo! Vamos fazer isso! E aí? E aí? E aí? Confiança ou não é? Ele demorou o gol, cara! Não, porque o Vitor falou... Ah não, eu sou canto de confiança e papapá! É ou não é? Ele é o impostor, ele tá querendo... Tu decide aí! Fala pros caras aí! Fala pros caras aí! Posso falar a verdade? Inocente! É! Impostor! 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 Ai, otário! Ai, otário! Você não faz uma! Eu só chuto lá, mano! O que foi agora? Não, você sabe que no primeiro eu chutei meio mal, mas agora foi no gol! Fala, foi! Caraca, eu voto nele, pô! Você, ôi! Vota em quem? Meu Deus, você sabe que eu tô votando bem pra caramba! Só foi no primeiro, foi horroroso! Ôi, você vai votar em quem? Vou votar em Miguel, pô! Beleza, é um a um! Ele tá gritando que nem um louco aqui na minha cara! Na cara de todo mundo! Eu tô tentando só ficar quieto aqui na minha só fazer um gol, velho! Cara, só pra te falar que é ele, porque não é tu e só tem os dois! Eu me dei na tua cara onde, ôi? Ôi, eu vou te dar um pouquinho do meu almoço! Eu já te falei! Ô, eu quero tirar uma dúvida! Dá um abraço aí pra vocês! Dá um abraço fofinho! Muito apertado, muito fofinho! Tipo isso! Ô, é um safadinho! Eu não falo que as coisas dão uma apertadinha fofinho! O quê?! Você pediu pra abraçar? Eu pedi pra você abraçar, não falar! Não nervoso! Assim, apertadinho fofinho, começa a falar! Nervoso, tá nervoso! É, ôi! Acho que tem alguém nervoso aí! Eu vou votar no meu coração! Vou fazer igual o BBB! Vou escolher meu coração e vocês vão achar o que você quer! Ó, ó! Quem não votar em mim, eu vou dar um pouquinho na minha comida! Tô dando papo reto! Eu vou votar no Owen! Porque ele tá MUITO nervoso! Então, como eu não quero ficar com essa responsa aí de se empatar, eu vou votar no Jeff só pra empatar aqui e você... Matheus! Vem cá! Segura a mão dos dois! E você conhece seu irmão, camarada! Mora junto! Owen! Por que você deve me convencer que você não me postou? Matheus, você sabe que eu tô jogando toda rodada muito bom! Acredita em mim! Juro por Deus! Vocês sabem que eu tô jogando muito bem nessas bolas aqui! Isso foi só o primeiro chute! Minha primeira rodada! Levanta os dois aí, ó! A minha foi muito ruim a minha batida! Aquele busco foi muito ruim! Não, foi difícil! Pô, pegou na trave ainda e saiu! O Jeff usou uma estratégia muito boa que eu usei! Muito boa! De bater... Pum! Primeira rodada! Aí você vai falar, pô, me dá mais uma oportunidade! Que eu vou fazer o primeiro! Eu não tentei fazer mal não! Cara, eu tentei virar o pé! Matheus, decide com convicção! 3... 2... 1... Impostor! Perdeu comédia! Tentei fazer com que o time ganhasse! Infelizmente a gente perdeu! O Jeff é o impostor! Ele quer o impostor! Ele quer o impostor! Não, não decidi! Eu decidi! Chegou a última rodada e dessa vez nem vocês vão saber quem é o impostor! Vem brincar com a gente! Vou começar, tá? O inocente vai começar! O que ele pensa é que me engana! Vai ser muito difícil saber quem é o impostor! Pega o gola... Lága a gaveta! O que que é o impostor? O que foi isso, amigo? O que foi isso, amigo? O que foi isso, amigo? O pior que eu acho que nem é ele, meu irmão! O impostor! Tá bom! O pior que eu acho que não é ele, meu irmão! Tudo bem, meu irmão! Você também não me engana que é o seu chutinho aí, viu, Vitorô! Tá bom! Temos o primeiro inocente, hein! Inocente! Parabéns! Olha a carinha dele! Ele é muito bonito pra você, não tem como! É esse, ó! Ei, cara! Você comemorou o quê? 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 Não! Não! Que comece a reunião! Eu acho que o primeiro impostor é o Matheus! É ruim, cara! Você viu o salto que ele deu? Alguém viu? Alguém viu o saltinho? Olha o saltinho que ele deu! Mano, nem o pior ator de Hollywood faz o que ele fez! Eu pensei que é no ângulo, sério! É porque ele é ruim mesmo! Ele tentou mirar no ângulo! Ele tentou fazer o gol, velho! Mas ele foi confiante! Mas ele foi confiante, mano! Pior que ele foi confiante! Posso acusar? Pode! Essa fera aqui, ó! Eu? Você também tá cheio de chutes! Aquele chuteu! Pudu! E tá aqui, ó! Vitor! Boa, Jeff! Caramba! Você vai matar a pessoa inocente, mano! Eu! Começa a votação! Tulinho, levanta seu dedinho agora! Vou matar a pessoa inocente, mano! Vai! Matar a pessoa inocente, mano! Não é quem tá falando de matar, Tulinho! Mano, a gente só vai votar em tu! Mas tu não vai morrer! Levanta mais um aí! Não, Tulinho, você acusou muito! Tá bom! Vou votar no Matheus! Eu vou votar no Caio! Ah! Eu vou manter meu voto no Matheus! Eu acho que o chute foi um pouco estranho! Tulinho, você é o impostor? Claro que não, mano! São tudo burros! Tô falando sério! Matheus e Vitor, mano! Confia em mim! Que isso! Ele tava acertando tudo! Antes de filmar, ele tava acertando todas no gol! Tá vendo? Aí! Ele não ia falar isso! Ele ia falar draca! Caraca! Eu vou fazer agora! Eu caio, eu caio, mano! Matheus! Eu sei que foi cagada, Matheus! Ninguém tá botando o gol! Não, Manu! Se ele for, ele é muito bom e postou! Muito bom! Aoi! Aoi! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá maluco! Tá maluco! O meu avô tava ali no canto, velho! Tá de brincadeira! Eu não estou em câmera lenta! Tá maluco, velho! Tinha cara que a bola ia entrar! Ele tava maluco! Tinha cara que a bola ia entrar! É, é! Mano, eu acho que é o cara! Tu viu como é que ele tava batendo antes de começar a gravar? É, ele tá exaltado pra caramba! É, ele tá muito exaltado! Ele tá exaltado pra teitando! Ele tá exaltado pra teitando! Tá exaltado a ditamente! Então a hora vai chegar, calma! Acusou o Jets pra subir e me atacar muito? Mas primeiro é você! Eu ia falar isso! Primeiro vai sair tudo! Meu amor de Jeffinho! O que acontece? O que é Jeffinho? É tu, velho! Tá meio desnergoso? É! Olha isso! Toda hora ele quer acusar alguém, mano! Ele é muito ruim! O meu primeiro chute, eu chutei forte e aberto! Alguém? Pra fora! Foi não! O goleiro defendeu, mano! Fez a curva pra dentro! Ah, a curva pra dentro! E o segundo pra fora, né? Cruzado! Muito pra fora! Mas quem não conhece sabe! Mano, antes de gravar ele tava citando todas no gol! Todas! Todas! Não tava, mano! Tá bom! Pode ir agora a votação! Ele que não fala nada! Eu acho que é quem mesmo! Fala o dar acompanhado! Caio! Você só vai com o Jeff também, né? Não, mano! Mas você quer brigar com todo mundo! Você quer brigar com todo mundo! Eu vou botar em você e você vai falar! Ah, eu? Você tá com o Jeff! Você viu o seu chute? Foi no gol! Calma! Calma! Você não sabe o que tá fazendo! Tudo bem! Sai daí, cara! É tu, cara! Vai! Eu vou com o pescoço aqui! Você já foi o melhor impostor, hein! Aí! Muita voz! Eles são muito bons mentirosos! Não dá, mano! Tem a cara usando o chute no ângulo! Ô, meu Deus, cara! Olha isso! Pô, mano! Já deu dois chutes de bom, pô! Não é possível! Foi no ângulo! Eu já pensei a paciência mesmo! Não é impossível que o Matheus seja tão bom impostor assim, mano! É porque eu tava batendo! Antes de eu sair nessa rodada, eu quero dizer que é o Matheus ou o Owen! Alguém mais quer falar alguma coisa ou não? Porque eu tenho um negócio pra falar! O Jeff deu chutes horrorosos! O primeiro foi muito ruim! O segundo foi chute fofo! O terceiro... Zolói, zolói! Vai pra baixo também! Zolói, zolói, zolói! Zolói, zolói! Zolói, zolói! Mano, seria mancado eu não votar em você! Por isso que eu vou no Matheus! O que é isso, cara? Tô zoando, caralho! O único que não chutou no gol foi o Jeff! Vou votar no Jeff! Eu vou no Jeff porque ele tá acusando todo mundo! E olha o chute horrível que ele deu! Eu gosto de ver cara de bunda, mano! Eu gosto de ver cara de bunda! Mas eu vou votar no... Porque ele tá enrolando muito! Vai, mano! Eu vou votar no menu, mas vai! Pode falar a verdade aí, cabelo! O Jeff é inocente, rapaziada! Oh, meu Deus! Eu gosto de ver cara de bunda! Eu gosto de ver cara de bunda! Caraca, mano! O Matheus acertou no travessão! É o melhor impostor do mundo! Ufa! Calma aí, o Capita vai... E agora? Vamos ver! E agora? Mais um belo chute de um inocente! Vamos! Agora a gente já sabe quem é! O Matheus tá eliminado! Mano, eu juro que... Se eu quisesse votar em mim, eu votaria que foi péssimo! Mas como eu vou me defender, obviamente eu não vou votar em mim! Eu vou votar no Matheus! Eu vou dar a mesma resposta que ele deu pro Jeff! O único que não acertou o gol! Você também? Eu chutei ali, cara! Você chutou pra fora! O que tá falando? Tá bom, o goleiro defendeu, cara! Olha, olha! O primeiro chute, ele comemorou que ele não acertou! Eu tô ali nele maior tempão! Tá todo mundo nele maior tempão! Ninguém vai estar nele! Você é um impostor, Owen? Olha na minha cara e fala que você não é um impostor! Não sou impostor! Agora olha pro menu! Eu juro por Deus, não sou eu! Eu tô tentando fazer uma boa! Só esse último eu chutei muito mal! Só esse você chutou mal! Juro! Matheus? Mano, eu não sei o impostor! Olha só! A primeira eu bati assim, ó! Aí foi lá em cima! Vocês pensaram que era eu! A segunda eu já acertei no travessão e quase foi gol! Corremorei! A terceira foi no cantinho! A quarta eu fui buscar o ângulo dali, ó! Mas aí eu bati no meio! Eu acho que o Matheus não iria acertar no ângulo de propósito! Eu acho que ele acertou sem querer! Mano, porque eu fui buscar o ângulo, mano! Quando você tenta fazer o gol, você só chuta pra fora! Quando você é impostor, o que você faz o gol? Não! Não! Não, Vitor! Pelo amor de Deus! Cara, eu já falei! Você sabe que eu tô melhorando agora, velho! Mano, o Owen não tá bravo, mano! Isso tá muito estranho também, cara! Por que eu tô bravo? Por que eu tô bravo? Porque você estaria bravo se eu tivesse aqui, ó! Pro Matheus ganhar! Você estaria bravo de eu te acusar! Mano, você sabe que eles estão tantas vezes pra fora, velho! Owen, olha seu último chute! Foi horrível! E os outros? Você vai descartar os outros? Vai, tem que votar! Eu vou votar no Matheus! Matheus! Acertou o travessão, mas não deu pra botar fé! Ele é no limite, mano! Mano, o Caio tava falando pra caralho! Vai! 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 A vida para os impostores de hoje foram muito difíceis. Acho que nenhum impostor ganhou, né? Não! Rapaziada, muito difícil mesmo. Mas é isso, deixa o like se você gostou. Desse modo que ninguém sabe. Eu tô meio triste, cara! Eu tava tão bem que o Zé não pegou a bola lá! Valeu galera Tchau